Fala, empreendedor! Bem-vindo a mais um vídeo do canal Arquivo de Negócios, o seu canal número 1 para trazer assuntos relacionados a empreendedorismo e negócios. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um dos homens mais poderosos da história moderna, um homem que em poucos anos depois da derrota final de Napoleão em Waterloo, tinha toda a Inglaterra em sua mão. Crescido em meio às piores partes do gueto de Frankfurt, estava emergindo agora como um Napoleão das Finanças, o mestre e o senhor do mercado de títulos, e alguns se aventurariam a sugerir o mestre e senhor da política europeia. O nome do homem era Nathan Rothschild. Nathan era tão poderoso e influente que até mesmo um radical da época chamado Thomas Domscombe, em 1828, o definiu como o Bonaparte das Finanças, mestre e senhor de riqueza desmedida. Ele alardeia que é o árbitro da paz e da guerra, e que o crédito das nações depende do seu consentimento. Seus correspondentes são inumeráveis, seus mensageiros especiais são mais numerosos do que os de príncipes soberanos, e soberanos absolutistas, ministros de Estado estão ao seu serviço. Senhor Supremo nos gabinetes da Europa continental, ele aspira à dominação dos nossos. Junto com seus irmãos, são responsáveis por fundarem o Banco Rothschild, que durante o século XIX foi considerado o maior banco do mundo. Foi o mercado de títulos que enriqueceu a família Rothschild, rica o bastante para construir 41 mansões imponentes em toda a Europa. Nathan, o primeiro grande chefe da família Rothschild, é descrito na história como um homem bastante esperto e muito ganancioso, com uma ética judaica de trabalho e uma paciência nada agradável aos seus irmãos, que não eram tão habilidosos. Era chamado por eles de o General Supremo. Podemos conferir um pouco dessa personalidade com um trecho de uma carta aos seus irmãos. Abre aspas. Eu estou escrevendo lidando a minha opinião, pois é meu execrável, maldito dever escrever para você. Tenho lido suas cartas não apenas uma vez, mas talvez uma centena de vezes. Você mesmo pode imaginar muito bem. Depois do jantar, geralmente não tenho nada para fazer. Eu não leio livros, não jogo cartas, não vou ao teatro. Meu único prazer é o meu negócio. E dessa maneira, eu leio as cartas de Amschel, de Solomon, de James, de Carl. Em relação à carta de Carl, sobre comprar uma casa maior em Frankfurt, tudo isso é um bocado de tolice. Porque enquanto tivermos um bom negócio e formos ricos, todo mundo vai nos bajular. E aqueles que não têm interesse em obter rendimentos através de nós, nos invejam por tudo. Nosso Solomon é muito bom e agradável com tudo e com todo mundo. E se um parasita murmurar alguma coisa em seu ouvido, ele acha que todos os seres humanos possuem espíritos nobres. A verdade é que todos eles estão atrás dos seus próprios interesses. Fecha aspas. Tamanha era a autoridade de Nathan que em 1815, seu irmão já saturado das suas ordens, o responde com a seguinte frase. Abre aspas. Tudo que você escreve é pague isso, pague aquilo, mande isso, mande aquilo. Fecha aspas. Mas foi esse ímpeto fenomenal, aliado a um gênio financeiro inato, que impulsionou Nathan na obscuridade de Frankfurt, ao conhecimento profundo e ao domínio do mercado de títulos de Londres. Para a gente entender melhor a sua história, vamos voltar para a Batalha de Waterloo, o clímax de mais de duas décadas de conflito intermitente entre a Grã-Bretanha e a França. Mas foi mais do que uma batalha entre dois exércitos. Foi também uma disputa entre sistemas financeiros rivais. Um, o francês, que sob Napoleão tinha se baseado no saque e na pilhagem, a cobrança pesada de impostos dos derrotados e conquistados, e o outro, o britânico, baseado sobre dívidas. Nunca antes tantos títulos foram emitidos para financiar um conflito militar. Entre 1793 e 1815, a dívida nacional britânica se multiplicou por 3 para 745 milhões de libras, mais do que o dobro da produção da economia do Reino Unido. Mas esse crescimento no suprimento de títulos tinha caído pesadamente sobre o mercado de Londres. Desde fevereiro de 1792, o preço de um console típico de 100 libras a 3% tinha caído de 96 libras para menos de 60 libras na véspera de Waterloo, e uma vez, em 1797, despencando abaixo de 50 libras. De acordo com uma lenda de longa data, a família Rothschild deveu os primeiros milhões da sua fortuna à especulação bem-sucedida de Nathan sobre o efeito do resultado da batalha sobre o preço dos títulos britânicos. Em algumas versões da lenda, um banqueiro testemunhou a batalha pessoalmente, e se arriscou numa tempestade do canal para chegar a Londres antes das notícias oficiais da vitória de Wellington. E depois de anunciar que a Inglaterra havia perdido a guerra e gerar pânico nos investidores, Nathan conseguiu com uma só compra de títulos antes de uma imensa subida de preços, embolsar entre 20 a 135 milhões de libras. Mas a realidade é totalmente diferente. Longe de ganhar dinheiro com a vitória de Wellington, os Rothschild quase ficaram arruinados por causa dela. Sua fortuna foi feita não por causa de Waterloo, mas a despeito dela. Filho de um antiquário e corretor de sucesso moderado de Frankfurt, Nathan Rothschild chegará a Londres somente em 1799, e passou a maior parte dos 10 anos seguintes no norte da Inglaterra, recentemente industrializado, comprando têxteis e despachando-os para a Alemanha. Ele só entraria nos negócios bancários em Londres em 1811. Por que então o governo britânico o procurou na sua hora de necessidade financeira? A resposta é que Nathan tinha adquirido uma valiosa experiência como contrabandista de ouro para o continente, quebrando o bloqueio que Napoleão impusera no comércio entre a Inglaterra e a Europa. Certamente era uma infração para a qual as autoridades francesas faziam vista grossa, na simplista crença mercantilista de que o fluxo de ouro da Inglaterra acabaria enfraquecendo o esforço de guerra britânico. Em janeiro de 1814, o ministro das Finanças autorizou o intendente-chefe John Charles Aries a empregar aquele cavaleiro, Nathan, da maneira mais secreta e confidencial para recolher na Alemanha, na França e na Holanda a maior quantidade de moedas francesas de ouro e de prata, que não excedam o valor de 600 mil libras, que ele foi capaz de obter em dois meses a partir da presente data. Essas moedas seriam entregues a navios holandeses e enviadas para Wellington, que naquela altura já havia ido à França. Foi uma imensa operação que dependeu da capacidade dos irmãos para controlar sua rede de crédito de outro lado do canal e para administrar transferências em grande escala de ouro e prata em barras. Eles executaram seu trabalho tão bem que Wellington escreveu imediatamente para expressar sua gratidão pelos amplos suprimentos de dinheiro. Como Aries explicou, abre aspas, Rothschild, desse lugar, executou admiravelmente bem os vários serviços que lhe foram confiados nessa linha e, embora um judeu, nós depositamos muita confiança nele, fecha aspas. Em maio de 1814, Nathan havia adiantado quase 1.2 milhão de libras ao governo, o dobro da quantia prevista em suas instruções originais. Mas mobilizar essas vastas quantidades de ouro mesmo na outra ponta de uma guerra era arriscado, sem dúvida. Mas do ponto de vista dos Rothschild, as pesadas comissões que puderam cobrar mais justificaram os riscos. O que os tornava tão adequados para a tarefa era que os irmãos já tinham uma rede bancária pronta dentro da família. Nathan em Londres, Amschel em Frankfurt, James, o mais novo, em Paris, Carl em Amsterdã e Solomon se movimentando para onde Nathan achasse apropriado. Espalhados pela Europa, os cinco Rothschilds estavam extraordinariamente posicionados para explorar as diferenças de preço e de câmbio entre os mercados, num processo conhecido como arbitragem. Se o preço do ouro estivesse mais alto, digamos, em Paris do que em Londres, James em Paris venderia ouro em troca de letras de câmbio. Depois as mandaria para Londres, onde Nathan as usaria para comprar uma quantidade maior de ouro. O fato de que suas próprias transações em nome de Ares eram grandes o bastante para afetar esses diferenciais de preço somente acrescentava lucro ao negócio. Além disso, os Rothschilds também manipularam alguns dos maiores subsídios pagos aos aliados continentais dos britânicos. Em junho de 1814, Ares calculou que eles tinham efetuado pagamentos desse tipo da ordem de 12,6 milhões de francos, O Sr. Rothschild observou que o primeiro ministro, Lorde Liverpool, havia se tornado um amigo muito útil. Como ele disse ao ministro de Relações Exteriores, Lorde Castleree, Abre aspas, Eu não sei o que teríamos feito sem ele. Fecha aspas. Naquela altura, seus irmãos começaram a chamar Nathan de mestre e senhor do mercado de câmbio. E isso foi só um pouco da história do maior banqueiro de todos os tempos, Nathan Rothschild. E vocês acham que os Rothschild ainda exercem muita influência no mundo de hoje? Se você, empreendedor, gostou do conteúdo do nosso canal Arquivo de Negócios, deixe o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo temas relacionados a empreendedorismo e negócios que vocês gostariam de ver. O apoio de vocês é muito importante pra gente dar continuidade ao nosso trabalho. A gente vai ficando por aqui em mais um vídeo. Até a próxima!